Nesse momento a gente veio à Barragem do Castanhão para mostrar como o Castanhão se encontra nesse certo momento. Depois de muitas chuvas que tem caído no estado do Ceará, a Barragem do Castanhão, para a gente trazer essas informações para vocês que seguem o nosso canal. Bacana demais, hoje o açude Castanhão já mostra aqui. Até o presente momento, no mês de março, o açude Castanhão vem acumulando águas das chuvas que vem chegando através do rio Jaguaribe e também do rio Salgado, que vem de outras regiões do estado do Ceará, que vem chovendo muito e assim vem despejando aqui no nosso maior açude do estado do Ceará. Muita água está entrando na bacia do açude Castanhão, por isso que a minha vinda até o açude hoje foi para trazer essas informações, mostrar que o açude Castanhão está acumulando águas, está muito bom as chegadas da quantidade de chuvas que tem caído na região do centro-sul e assim o rio Jaguaribe vem despejando aqui na bacia do açude Castanhão. E aqui nós encontramos o açude, esse mar de água doce que nós temos no Ceará, o açude Castanhão, o maior açude e o maior reservatório de água doce aqui no nosso estado. Aqui na região Jaguaribana, muitas cidades que são contempladas com essas águas que estão chegando aí nesse mês de abril, quatro meses de chuva no estado do Ceará, como é que está o nível das águas do açude Castanhão. Esse grande vilão das águas doces. Dia 1º de abril de 2022, ótimas notícias, podemos falar diante de três meses de chuva, de janeiro ao mês de março, o que o açude Castanhão veio acumulando foi um número muito bom. Bom, é realmente uma notícia muito bacana para que nós falamos de tudo isso que já está diante das chuvas do inverno de 2022. E a FUNSEME aí traz uma previsão para o mês de abril ser o mês de muito mais chuvas do que o que aconteceu no mês de março. Já está sendo acumulado até o presente momento, no dia 1º de abril, na cota 16, sabemos que é um volume muito bom. Olhando para o que o açude Castanhão chegou no mês de janeiro, que chegou com 8% na sua capacidade total de armazenamento. E essa previsão, ela traz a esperança de que o açude Castanhão, nesse ano 2022, ele possa ter um acúmulo acima do que ele acumulou do ano passado. E a FUNSEME aí, ela traz a esperança de que ele acumulou do ano passado.